O cenário é complexo na economia brasileira. A crise econômica, somada à crise política, deixa o país com pouco crédito no mercado, baixando as expectativas de recuperação. O governo federal tenta ser otimista, porém, a arrecadação da Receita Federal voltou a cair pelo quarto mês consecutivo. A alta da inflação e do dólar, as demissões em massa em alguns setores da indústria e a redução nas linhas de crédito são indicadores do momento atual. Vamos entender um pouco mais sobre os rumos da economia no Viva a Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, boa tarde a você de casa curtindo o Viva a Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar junto conosco, é muito fácil, tem o e-mail vivavozunivale.com, tem também o Facebook, facebook.com.br Viva a Voz Univale e o Twitter e o Instagram, ambos, arroba Viva a Voz Univale. Nossa convidada hoje é a professora Jennifer Marcela Inácio, do curso de administração aqui da Univale. Ela é especialista em economia e gestão das estratégias empresariais. Obrigada já pela presença, professora. Imagina. Professora, como é que você avalia o cenário econômico brasileiro no momento atual? Em termos gerais, qual é a sua visão? Bom, primeiro, boa tarde a todos, agradeço o convite. Liza, dizer que a nossa situação atual é fácil, estaria mentindo. Na realidade, o que acontece? O cenário econômico atual, ele é muito complicado. Estamos sentindo isso tanto no nosso bolso quanto no nosso carrinho, vamos ser bem específicos. Na realidade, o que acontece? Ele é fruto de algumas medidas tomadas, principalmente pelo governo, mas políticas monetárias, que foram acarretando num processo de complicação da economia. E o que acontece? A economia funciona como um ciclo. Então, se eu tenho empresas produzindo, pessoas comprando, eu vou ter empregos garantidos, produtos no mercado. Eu tenho uma situação de um ciclo virtuoso, ou seja, onde a economia flui de uma maneira correta. Basicamente, o que aconteceu nos últimos tempos? E aí, tanto no cenário externo quanto no cenário interno. Falando especificamente do cenário externo, nós tivemos em 2008 a crise, que todo mundo já deve ter ouvido falar, a crise nos Estados Unidos, que acabou se espalhando pelo restante do mundo. Ela atingiu de uma maneira maior a Europa e a própria América do Norte, só que nós não estávamos livres disso. O que aconteceu nos últimos tempos? O governo, através de medidas para conter essa crise internacional, o que ele fez? Ele foi segurando o quanto ele pôde de nos atingir. Ou seja, ele manteve o câmbio segurado, manteve a inflação baixa, o IPI reduzido. Então, através de medidas, ele coibiu a chegada dessa crise aqui. Só que o que acontece? A partir do momento que tu faz medidas de gasto, ou seja, medidas que eu vou reduzir a minha receita, porque o que é a receita do governo? É o imposto, basicamente. Existem outras formas e tal, mas o básico seria o imposto. A partir do momento que ele diz assim, ok, mercado, eu vou abrir mão do IPI, eu estou tirando uma parte da minha receita. Seria como eu trabalho 30 dias do mês, mas eu vou receber apenas 20. Uma hora acontece o furo. E o que aconteceu com esse furo? Acabou chegando agora com as demissões. Por quê? Óbvio, se tu mantém o IPI reduzido, as empresas continuam produzindo. Vamos pegar o exemplo dos automóveis, que é o que está mais em alta. Os automóveis, as empresas continuaram produzindo, vendendo e tal. Todo mundo trocou de carro, fez 60, 72 vezes, parecia que todo mundo estava rico. Era uma maravilha, só carro novo. Ilusão. Exatamente. O que acontece? A partir do momento que o IPI retorna, ou seja, o governo chega e diz, agora eu preciso receber pelos meus 30 dias trabalhados, como se fosse um funcionário. O que acontece? A empresa tem que repassar esse preço. Ela poderia reduzir do lucro, mas ela não vai fazer, a gente sabe disso. Então, ela repassa esse preço para o consumidor. O que o consumidor faz? Dois motivos. Um, ele já trocou de carro, já trocou de geladeira, já comprou televisão. Ele aproveitou o IPI reduzido, que era a ideia do governo. Aí, o que ele faz? Ele não compra. Se ele não compra, o estoque da empresa fica cheio. Se o estoque da empresa fica cheio, ela não vai produzir novamente. Se ela não produz novamente, ela não precisa daquele funcionário ali. Então, o que ela faz? Vai cortar custos. Cortando o custo via demissão, que seria a parte mais dolorosa. E a última parte que a empresa tenta, porque primeiro, para o empresário, ele tenta de todas as formas reduzir o seu custo. Por quê? Demitir no Brasil é caro. Também é caro. Contratar e treinar é caro, mas demitir também é muito caro. Só que quando o empresário chega num determinado momento em que ele não consegue mais manter aquele quadro de funcionários, ele demite. E a partir do momento que ele demite, acaba piorando ainda mais. Porque a pessoa que foi demitida, ela não vai comprar. Justamente porque ela vai para um seguro-desemprego. Então, acaba onerando as contas públicas, porque aumenta o gasto com o seguro-desemprego. Mas aí o governo foi lá e mudou a medida de obtenção do seguro-desemprego. Então, são tudo medidas... Por isso que a gente fala que a economia é um círculo. Ela vai funcionando ou não e tudo vai tendo a sua consequência. Então, quando me perguntam se a economia interna vai bem, não, não vai bem. Esse ano vai ser um ano bom? Não, não vai ser um ano bom. É até complicado falar para os alunos isso, porque parece que está sempre com o pessimismo. Pessimismo, não é bem. Mas os dados, eles acabam trazendo isso. E o que eles trazem? Inflação aumentando, desemprego aumentando, as taxas de juros aumentando, o que dificulta ainda mais a obtenção do crédito. Porque se eu quero comprar algo, se apesar de todo cenário ruim, eu quero comprar algo. Quando eu esbarro numa taxa de juros alta, o que ela faz? Ela dificulta a minha obtenção desse acesso ao dinheiro. Porque os juros, ele vai remunerar o dinheiro. Então, se eu estou guardando dinheiro, eu acabo ganhando mais. E se eu estou gastando, eu acabo pagando mais. Então, se eu ia comprar aquele carro, se apesar de tudo eu tenho coragem de comprar um carro, a partir do momento que eu pego a taxa de juros e calculo o valor de uma parcela, e talvez agora os donos de concessionários estejam me odiando, mas é caro, fica caro. E na realidade, o que acontece? Aí vamos partir para o ponto que mais atinge as pessoas, que é a parte de alimentação. Comer está caro. Tanto fora quanto dentro de casa, a pressão da inflação já chegou à mesa das pessoas. Ah, eu acho que aí a professora está tocando num ponto que a gente estava discutindo sobre a inflação, né, Lucas? Eu queria saber, então, quais os principais produtos, tipo, a quem mais afeta essa inflação, ou no que eu vou comprar hoje em dia está mais afetado? Mais, como tu falou, né, a parte de alimentação, mas ou a parte de, por exemplo, tipo de eletrodomésticos, ou a uma parte maior até mesmo da indústria eletroeletrônica ou automobilística. O que está mais afetado por essa crise no Brasil? Então, na realidade, o grande aumento que veio nesse ano foi nos preços administrados, que o governo segurou enquanto ele pôde nos últimos anos. Então, ele aumentou os preços administrados que seriam, falando o que a gente mais sente, energia elétrica e combustíveis. Então, a partir do momento que tu aumenta isso, tu acaba distribuindo o aumento de custo para toda a economia. Por quê? Se a gente for pensar, quem consegue produzir ou vender algo que não precise ser transportado? Quem consegue produzir ou vender algo que não precise de energia elétrica? Pronto, todo mundo já está pagando mais para produzir. Isso, exatamente. Então, assim, o que acontece? Produtos que nós sentimos mais esse aumento foi os que tiveram o aumento do IPI, Então, eles vieram com o aumento do imposto, mais o aumento do custo. Ou seja, se eu produzir uma geladeira, antes eu gastava, vamos supor, mil reais. Agora, com o aumento da energia elétrica, do frete, de tudo mais que veio esse ano, eu estou gastando mil e trezentos. Então, eu estou gastando aquele mil e trezentos, mais o meu lucro, mais o IPI. Então, acaba ficando muito caro adquirir os produtos. Mas o que eu vejo que é mais trabalhoso e mais problemático para as pessoas é a questão da alimentação. Porque quando ela chega na alimentação, ficar sem comer não dá. Tu acaba tendo que fazer uma troca de produtos. Trocando os produtos, tu acaba tendo uma opção de economizar um pouquinho mais. Então, trocando marcas, trocando modelos. Aí é aquela sambada que o brasileiro sabe dar, né? Aí é o jeitinho brasileiro a seu favor, né? Sambar para fazer o salário render o mês todo. Porque, às vezes, falta salário para tanto mês, né? Verdade. Professor, eu já vou aproveitar, então, para ser bem direto. O que é inflação? Então, a inflação, a definição de inflação, ela trata do aumento do nível de preços. Ou seja, se algo custava cem reais, passou a custar cento e dez, se diz que houve uma inflação. Nesse caso, uma inflação de dez por cento. Existe também a deflação, que seria o movimento contrário. A gente, como brasileiro, quase não ouviu falar. Mal conhece. Só de exemplos em outros países. Mas a gente aqui dificilmente consegue ver esse movimento. E como é que é feito o índice que o governo divulga, no caso? É feito com base numa cesta de bens. Ou seja, o governo sai para pesquisar, os órgãos governamentais e tal, mas para ser mais práticas, vamos nos ater à questão da cesta de bens. Ele pesquisa alguns itens. Esses itens são determinados e tal. Ele pesquisou, por exemplo, em junho. Essa cesta de bens custou cem reais. Vou manter no cem reais, que fica mais tranquilo de calcular. Em junho, ele custou cem reais. Ele sai para fazer uma nova mensuração em julho. Em julho, essa cesta, vamos supor que ela custou 105 reais. Ou seja, os mesmos itens, de um mês para o outro, tiveram um aumento de 5%. Aí se diz que houve uma inflação nesse período de 5%. Como é que os índices são divulgados na televisão? Existem vários índices. O que muda é a forma de localidade, a forma de quantidade de salários e tal. Mas, basicamente, o que a gente tem que ver é a diferença. Quando a gente está falando de índices mensalizados, é a inflação de um mês para o outro. E quando a gente fala de índices anuais, aí eles têm a ver com o quê? Com a média dos 12 meses. O cálculo feito nos 12 meses. Então, o problema, o grande problema da inflação, é a perda do poder de compra. Porque, por exemplo, se tu chega para comprar a mesma cesta em julho, com cem reais, tu não compra. O teu salário não teve tanta agilidade em aumentar. Não tem. Então, acaba corroendo o poder do salário. Vamos pensar, uns anos atrás, a gente conseguia comprar um carrinho de compras com 50 reais. De frutas, principalmente, 50 reais se fazia feira. Um tanque de combustível. Saudades. Hoje em dia, não é mais assim. Então, mesmo que tu entregue as mesmas notas, vamos supor, o mesmo dinheiro, o teu poder de compra, o que tu efetivamente consegue levar com aquele valor, com aquele dinheiro, não condiz com o que tu levava anteriormente. Então, isso é a inflação. É a perda do poder de compra do consumidor, gerado pelo aumento de preços dos produtos. Perfeito. Professora Jennifer, bom, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a economia brasileira está se reequilibrando. Falou isso agora há pouco. O ministro disse que os principais riscos que existem no começo do ano foram reduzidos. Você concorda com essa afirmação? Em partes. Por que em partes? O que acontece? Vamos pegar o seguinte cenário. O ministro da Fazenda, ele é o responsável, grosso modo, pelas economias do Brasil. Se ele for a público dizer que a situação está ruim, ele acaba com a credibilidade da economia. Então, dificilmente ele vai chegar e ele vai ser o portador da má notícia. Só que, em partes, agora a parte que eu concordo com ele, é que, de fato, os grandes aumentos foram feitos. O governo aumentou bastante o custo de vida das pessoas, porque quando você aumenta a eletricidade, aumenta combustível, você vai aumentando os preços que são administrados, você acaba jogando o aumento do custo para a sociedade toda. Então, isso já foi feito. O pior já passou. E vamos lembrar, se a gente faz o cálculo de um mês para o outro, de um ano para o outro, se 2015 for horrível, qualquer coisinha que vier, que for melhor, pouca coisa, já vai mostrar uma melhora. Então, por isso que a grande maioria dos economistas, eles apostam num 2015 muito ruim, num 2016 ruim, e num 2017 bom. Seria esse período de ajuste. E saindo do buraco. Saindo do buraco, é. Saindo do buraco. Eu acredito que o pior já passou. Por quê? Porque o governo está demonstrando uma preocupação em refazer as contas públicas, em melhorar na sua questão de gasto, diferente do que ele fez nos últimos anos. O governo, nos últimos anos, gastava como se não houvesse amanhã. Uma hora a conta cobra. Então, a partir do momento que a conta vem, se a gente, enquanto pessoa, família, gastar mais do que arrecada, mesmo que eu gastar no cartão de crédito, uma hora a conta vem. E quando essa conta vem, eu tenho que refazer a minha situação, que dá essa rebolada que a gente já comentou, para ajustar essa situação. Porque milagre não existe. Só que o grande problema, a meu ver, na questão do governo, seria ele conseguir passar as medidas que ele realmente precisa passar. Porque aí entram as questões políticas, que acabam agravando as questões econômicas. Só que o que acontece? Então, por isso que eu digo, que em partes ele está certo. se eles conseguirem fazer tudo que eles estão dizendo que vão fazer, a população vai sofrer, como muitos setores já estão sofrendo, mas sofreremos menos do que se o governo não fizesse nada. Ok. A gente vai para o intervalinho. Voltamos já já conversando com a professora Jennifer Marcela Inácio sobre a economia brasileira. Já já. Viva Voz já está de volta. Hoje estamos conversando sobre a economia brasileira com a professora Jennifer Marcela Inácio. Muito bem, professora. A gente estava comentando a respeito da economia brasileira, mas eu queria saber, no cenário mundial, como está a posição do Brasil em quesito economia, no cenário econômico mundial, com esse momento que a economia brasileira está vivendo? Então, o momento econômico brasileiro no cenário mundial não é tão ruim quanto o cenário político. O que acontece? A política e a economia acabam andando interligadas, porque a economia reflete as posturas e as tomadas de decisões dos políticos, que são eles que gerenciam. Por exemplo, o ministro colocado foi colocado pela presidente em vigor. Então, o que acontece? Num cenário internacional, quando você olha para um país, a sua preocupação é o quê? Qual a postura desse país frente aos seus parceiros comerciais? Qual a postura desse país em relação à sua própria população? E, nesse ponto, quando a gente olha para o país, para o Brasil, vamos supor que nós estejamos olhando de fora. Quando a gente olha, o que a gente vê? Muita corrupção. A população fazendo manifestações constantemente contra a presidente eleita de uma maneira democrática. então, isso tudo acaba impactando negativamente a imagem do Brasil. Porque não tem como. Tu dizer assim, não, vamos investir, vamos colocar uma empresa, vamos instalar uma empresa no Brasil, só que aí tu vê tantos problemas de organizações, tantos problemas de instituições, tanto a corrupção. Tu olha para os três poderes e tu acaba vendo corrupção, óbvio, que em maneiras diferentes, mas tu acaba vendo problemas na gestão do país. Risco, né? Isso. Então, o risco... Mais arriscado. É. O risco acaba impactando e afugentando o investidor, que é o que a gente precisa nesse momento. Porque se a gente consegue atrair investidores para cá, aí nós conseguimos esse tão sonhado dinheiro que o governo quer para fazer novos investimentos. O Brasil, ele já teve uma visão muito... Ele já teve uma posição muito relevante no cenário econômico mundial. Ele faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que seriam os emergentes em ascensão. Só que o que acontece? Agora, vamos dizer que ele seria o patinho feio desse grupo. Ele acabou saindo de uma posição de destaque para uma posição mais inferior. Justamente por quê? Porque quando o mundo todo sofreu a crise, o Brasil acabou tomando medidas internamente para segurar essa crise. Veio a conta agora. e aí faz o quê? Entendeu? Então, atrelado a tudo isso, o mercado, no caso, o mercado internacional, ele acaba olhando esses fatores conjunturais. Porque o que acontece? Se o Brasil não consegue arrumar a casa e colocar ordem na casa, ele acaba sendo um país de maior risco. Claro. Agora, que semelhanças, ou será que existem semelhanças com o que está acontecendo lá na Grécia, por exemplo, de alguma forma, a economia mundial também está contribuindo para a crise econômica no Brasil? Olha, a meu ver, não há semelhanças. Porque os endividamentos, eles são frutos de situações diferentes e a Grécia, por fazer parte de um bloco totalmente diferente do Brasil, no caso, que faz parte do Mercosul, as garantias que eles estão dando são outras, o endividamento deles é muito maior. Então, nesse aspecto, a gente não, a meu ver, não teria muita comparação. Só que o que acontece? Talvez, se fosse para comparar em um aspecto, poderia ser comparado na questão das medidas de ajuste. Porque o que a Grécia teve que fazer? Ela teve que cortar benefícios da população. Óbvio que benefícios muito maiores do que os que a gente tem. E isso o governo está fazendo. Ele modificou as regras do FIES, modificou as regras de financiamento de casa própria, está modificando as regras da aposentadoria, modificou as regras do seguro-desemprego. Então, são medidas de contenção de despesa que acabam impactando a vida da população. Por isso, talvez, o índice tão elevado de rejeição da atual gestão. Porque, a partir do momento que eu digo assim, ah, eu vou fazer medidas. Tudo bem, desde que essas medidas não me atinjam, ok, eu não vou te odiar por isso. Mas agora, se o governo toma medidas que acabam impactando os seus eleitores, ele vai dizer, nossa, não foi por isso que eu vou tentar. Professora, no momento desse, o que a gente pode fazer com uma pessoa comum, um comprador comum, um grande empresário em si, comprando para uma empresa, para uma indústria, eu acho que ele também vai ser um pouco afetado. Mas pensando no cidadão como um consumidor, o que ele pode fazer para fugir da crise? Então, ele deve evitar gastos supérfluos e óbvio que não gastando a gente acaba diminuindo a capacidade de recuperação. Mas é aquela coisa, eu estou pensando no meu bolso, então eu vou evitar gastos desnecessários, vou buscar ao máximo pesquisar preços, chorar desconto, porque hoje em dia quem tem dinheiro na mão leva muito mais barato, porque as empresas não estão vendendo, as lojas não tiveram o inverno esperado, o estoque está muito alto de todos os produtos, então nesse ponto para o consumidor, para a gente na ponta da negociação, chorar desconto, evitar gastos desnecessários e sempre tentar se manter dentro do seu limite de renda, evitando escapar muito. Agora, Jennifer, interessante, porque eu estou vendo que a gente fez algumas pesquisas para conversar com você e a presidente Dilma, a gente achou essa declaração dela disse que a inflação preocupa sim, mas a população tem que continuar consumindo, então é uma lógica, ok, a gente entende, até você mostrou todos os mecanismos da economia, mas é difícil, porque a conta acaba sobrando para o pequeno consumidor que está arcando com tudo. É muito difícil. Do ponto de vista da teoria econômica, e isso eu trato muito em sala, os alunos dizem assim, professora, não faz sentido com o que a gente está estudando, e realmente não faz sentido, porque a partir do momento que eu continuo gastando, as lojas não vão baixar o preço e é o que eu preciso para reduzir a inflação, eu preciso que as lojas não vendam, porque elas vão fazer liquidação. Fazendo a liquidação, como eu faço o cálculo com base no período anterior, eu pego um preço mais barato, diferente de um preço mais caro que estava anteriormente, então aí sim eu consigo uma redução de preço, entendeu? Só que o que acontece? Se eu não vendo, eu fico com estoque, eu também não tenho necessidade de produzir, aí não aumenta o PIB, ou seja, não faz o produto interno bruto aumentar. Então, por isso que ela acaba fazendo uma declaração incentivando o consumo, ou seja, pessoas, gastem, só que o teu dinheiro não dá para o que tu precisava gastar ou para o que tu gastava anteriormente. E também, a gente tem que ver que a economia funciona muito com base na credibilidade, ou seja, na confiança do consumidor. Então, se eu acredito que o meu emprego corre risco, eu não gasto. Se eu acredito que eu vou ser promovido, eu acabo começando a sonhar mais alto. Exatamente. Então, o que o mercado está olhando agora? Todo mundo já falou que 2015 vai ser um ano ruim. Acaba sendo uma profecia anunciada. Todo mundo trabalha para isso. Todo mundo trabalha para isso. Todo mundo. não gasta, fica com medo de manter o funcionário. Porque se a gente tivesse uma perspectiva boa, ou seja, não, final do ano melhora. Então, eu vou segurar o meu funcionário mais seis meses, mesmo que eu esteja pagando para trabalhar, vamos dizer assim, eu estou pagando para manter a minha empresa, eu vou manter esse meu funcionário durante mais esse tempo. Por quê? Porque eu sei que lá em janeiro, contratar alguém, treinar alguém, vai me sair mais caro do que esse... Exatamente. Então, se eu tiver a credibilidade, a confiança do consumidor, eu acabo fazendo com que a economia, ela retorne ao seu patamar anterior. E é isso que o governo quer, quer dar a credibilidade para o sistema para que ele retorne o crescimento, que os preços baixem novamente, para que a gente consiga fazer o salário durar o mês inteiro, consiga fazer as compras do mês dentro do orçamento, e assim vai. Professora, você no papel de administradora, qual a sua expectativa para a superação dessa crise? Uma análise sua mesmo? Então, na realidade, eu dou aula para a administração, mas eu sou economista. Então, análise para sair dessa crise, o que que é? Eu acho que primeiro o governo tem que resolver as suas medidas, as suas problemáticas políticas, porque a partir do momento que ele dá uma acalmada nos ânimos políticos e mostra que o Brasil precisa crescer, ele vai conseguir fazer as medidas, vai conseguir colocar em prática as medidas que ele precisa. Quais seriam essas? Medidas de contenção de gastos públicos. O que que acontece? O governo, o salário do governo são os impostos. Se eu não estou produzindo mais, a minha quantidade de impostos arrecadada é menor. Então, se eu continuar gastando como eu gastava antes, e aí entra aquela questão que tu começou o programa, o governo gastando mais do que arrecada, porque ele não está conseguindo diminuir os gastos, a arrecadação está caindo, porque a arrecadação é algo que ele não controla, o que vem são os impostos. Então, eu acredito que um caminho para ele iniciar o processo de retomada seria isso. Primeiro, conseguir passar as medidas que ele efetivamente precisa, e por isso os apelos na mídia do ministro, ele fala abertamente, claramente, de que o Brasil só vai conseguir passar essa crise a partir do momento que ele fizer essas questões, essa organização da casa, para aí sim conseguir voltar a investir em políticas sociais, em políticas de expansão de gasto, em políticas de retomada de crescimento. Aí volta aquela questão que tu colocou agora há pouco, que a partir do momento que eu tenho uma inflação alta, eu não vou conseguir gastar. Então, eu tenho que tentar reduzir a inflação para a população voltar a acreditar e voltar a gastar, porque eu só vou pegar um empréstimo de 36 parcelas para pagar um carro se eu acreditar que eu vou ter emprego durante este período. Se eu desconfio que eu vou ser demitido nos próximos meses, eu não vou pegar. Jennifer, a gente só tem um minutinho e talvez você possa dar alguma orientação para o cidadão, o consumidor, que dica você dá para a gente sobreviver nesse momento difícil? A dica que eu dou nesse momento é pesquisar e gastar de maneira consciente. Muitas das vezes a gente acaba tendo gastos desnecessários e que acabam impactando lá no final do mês. O cartão de crédito não é a salvação. Parcelar o cartão, nem pensar. Nem pensar, nem pensar. Então, evitar ao máximo esbanjar dinheiro. Estamos em crise, é um fato, então temos que pensar bem claro no que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Essa é a minha dica. Muito bom. Obrigada, então. A gente conversou com a professora Jennifer Marcela Inácio do curso de administração, professor que é especialista em economia e gestão das estratégias empresariais. É isso, né, Lucas? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. E aí Legenda Adriana Zanotto